Fala nação, vamos a mais notícias do Flamengo hoje. Quer saber quanto custará para Jorge Jesus vir para o Flamengo? E quanto vai ser a proposta do clube para o JJ? Fique no vídeo até o final. Uma contraproposta foi enviada, o técnico pede salário de 3,1 milhões de reais e assusta. Landino Flamengo presidente está interessado na contratação, mas sabe que vai precisar negociar a questão salarial para ter sucesso no mais querido. Restam apenas oito dias para a janela de transferência ser finalizada de vez, mas vai ficando claro que muitos times não devem mais se reforçar, por diversos motivos. Uns vivem um momento complicado financeiro, enquanto outros querem seguir com as peças já disponíveis do elenco e analisar investidas apenas no meio deste ano. Com o passar das competições, especialmente Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana, será visto quem ainda precisa confirmar mais novidades. Enquanto outros vão se encaixar e comprovar que já estão prontos o suficiente para seguir em busca de títulos, sem que seja necessário investir a curto prazo. No caso do Flamengo, novos jogadores ficaram em segundo plano. Haja vista que a prioridade total deste momento é encontrar um novo técnico, justamente após a demissão de Vitor Pereira ser oficializada. A diretoria já tem dois nomes como preferidos Jorge Jesus e Sampaoli. Até o momento, no entanto, nenhuma das negociações avançou, mas as negociações estão a todo vapor. Resta claro que a nação pede e implora pelo retorno do míster, especialmente por tudo que foi feito em 2019, mas a Record de Portugal trouxe uma informação que teria assustado os dirigentes flamenguistas, da mesma forma que os torcedores, especialmente por envolver valores que são considerados fora dos parâmetros brasileiros. Jorge Jesus está pedindo cerca de 7 milhões de euros que seriam 38,2 milhões de reais por ano ao Flamengo, algo em torno de 3,1 milhões de reais por mês. O clube carioca fez uma contraproposta de 4 milhões e meio cerca, 24,5 milhões de reais por ano, cerca de 2 milhões de reais por mês. Mas, importante destacar que Jesus ainda tem contrato vigente até maio com seu time na Turquia. Você acha que o Flamengo deve pagar essa fortuna pela volta do míster Jorge Jesus ou não? Deixe no comentário a sua opinião. Até a próxima Nação Rubro Negra!